Música Paramos aqui agora na frutinha que aspira para o tango e espera para o outro documento. Os passarinhos sobem na árvore para se alimentar, essa sementinha cai na água e aí quando cai, aí começa a bagunça de árvore, então isso identifica o nosso pesqueiro. Eu não sei o nome dessa frutinha, paramos aqui para provar, parece um pico, eu vou juntar algo que tem um sabor azedinho, ó, é um figuinho, sei lá, o nome não conheço, mas é essa sementinha que aspira para o tango e espera para o outro documento, devido aos passarinhos que derrubam na árvore. Nós estamos usando aqui umas miçanguinhas que assemelham-se a ela em tamanho. Agora vamos voltar à pesca. Música 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 Que espetacular, papai! Olha só! Pua! Calma, quero ver! Olha que tem mais reino! Olha só! Meu Deus do céu! Olha só, papai! Que coisa, papai! Olha só! Então... Aí... Música Olha a coloração desse peixe, e o resultado é que o que nós planejamos com a piçangueira que a gente conseguiu transformar a semente, está aqui o resultado. Olha aí, olha que coloração de peixe, olha o detalhe, que coisa bacana, olha a coloração do peixe, estamos aqui num riachuzinho aqui do rio Paraná, e está cheio de piracanjuga e piracutanha, está cheio desse peixinho, é uma maravilha. Agora eu vou mostrar essa experiência que nós fizemos com a piçanguinha aqui, olha aqui, olha que beleza. Obrigado. Obrigado.